No Brasil, inaugurado! E foi a razão do nosso querido Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o que estejas vivendo, quem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor e que nós Pois tu sonhavas com a riqueira que eu nunca quis E se a meu lado muitas sofrências O meu desejo é que lhes as melhor Vai comer Seja feliz com o seu amado Tens a rio feito magoagem E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracaso Veias que a isla que vou nos ajudar Ronaldo Viola e João Carvalho Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracaso Veias que ainda te possa ajudar E aí E aí E aí E aí